O futuro do seu filho depende de escolhas. Atendimento personalizado aos pais. Ampla estrutura e local para embarque e desembarque dos alunos. Primeiro lugar no Enem da região. Professores com informação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Dança, judô, futsal, mini tênis, coral. Agende um horário e conheça muitos outros motivos para fazer uma escolha bem pensada. Escola de Educação Básica URI Erechim. Matrículas abertas. Fone 3520-9007. Matrículas abertas. Fone 3520-9007.